E aí pessoal, tudo bem? Professor Arthur na área com vocês. Estou aqui para passar algumas atividades para vocês realizarem em casa. Vem comigo! Na aula de hoje, realizaremos três atividades. Uma de bíceps, uma de tríceps e uma de abdominal. A primeira atividade será de bíceps. Vou utilizar duas garrafas PET de desinfetante que tem na sua casa. Segurei no meio das duas garrafas. Colei o meu cotovelo ao lado do corpo e vou fazer o movimento de maneira alternada. Certo? Vou realizar três séries com dez repetições. Pessoal, segunda atividade. Vamos realizar o movimento de tríceps. Para isso, vamos precisar de uma cadeira para fazer o nosso apoio. Pernas esticadas. Realizar o movimento com um ângulo de 90 graus. Cuidado para a cadeira não deslizar e evitar utilizar cadeiras de plástico. Último exercício, abdominal. Precisaremos utilizar uma bola, dessa que vocês têm em casa mesmo. Se não tiver uma bola, pode utilizar uma bola de meia. E vai colocar a bola de um lado, a perna na direção oposta. sem encostar o pé no chão e sem encostar a bola no chão. Movimento contínuo. Vamos fazer quatro séries de dez repetições. Muito bem, pessoal. Essas foram as nossas atividades do dia. E lembre-se, mesmo em casa, pratique atividade. Esporte é meia saúde. Vem comigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.